E aí pessoal beleza gravando de Simplicio Mendes no Piauí a gente tá no bairro né aqui no bairro Eu acho que a rua sem saída vou fazer um retorno aqui Tô mostrando algumas cidades do Piauí aqui pra vocês Aqui em Simplicio Mendes uma observação que eu faço infelizmente é uma cidade que a gente vê o esgoto correndo na rua né A parte do vaso sanitário e tudo dejetos de banheiro vai pra fossa e a parte de pia essas coisas do ralo e tudo vai tudo pra rua né Então a gente sente um certo cheiro desagradável a trafegar por essas ruas que não tem ainda o esgoto encanado Eu na minha opinião assim eu acho absurdo né A gente tá em 2022 né e a gente tem cidades vamos dizer assim uma população razoável e não ter saneamento básico né Como se diz saneamento básico que é o básico do básico né pra sobrevivência humana Que querendo ou não isso gera doenças né O próprio incômodo do cheiro e tudo né E pessoas ali pisando nesse nisso e tudo Então é uma coisa assim A gente tá entrando aqui em direção ao centro Tem muita muriçoca aqui que entra no carro por isso que tá desfocando um pouco o vídeo pessoal Aqui na parte da avenida a gente já não vê o esgoto correndo né Esse pessoal acho que aqui tá livre se tá dando pra entrar aqui Eu acho que tá fechado Eu acho que tá fechado Mais um pedacinho do Brasil pra vocês aí pessoal Simplicio Mendes Essa cidade aqui em particular falta um... carece um pouco de sinalização Principalmente tem algumas bifurcações ali Você não sabe se você tem que parar ou se você tem que deixar o carro ir Vai mais na observação né De você observar o comportamento do trânsito né Bem movimentado né Um dia de semana Esperar o caminhão manobrar aqui A gente vai fazer um retorno aqui Procurar um retorno aqui A gente vai no sentido oposto Isso não é uma característica só do Piauí Mas uma característica do interior né Onde não se tem um padrão de lombada Tem umas lombadas aqui pessoal Que o negócio aqui é feio pessoal Se eu não prestar atenção Você perde o escapamento Perde o catalisador Perde o... Alguns lugares falam peito de aço né O cárter né O protetor do cárter Tem alguns lugares que falam peito de aço Você vai arrancando tudo debaixo do carro Porque o negócio é feio viu Eles fazem umas lombadas sem padrão Acho que eles vão colocando Só cimento né Aqui ó pessoal Que eu falei um exemplo aqui do... Aqui é uma rotatória né Não tem pare Aí você não sabe Aí você não sabe Quem que tem que parar aqui né A fração que passou para o todo do Brasil Arruma a lampa Aí a gente está tentando entrar na cidade Espera aí Você pode esperar aí Que a gente chega já Não mãe Eu sei chegar aí Eu sei Mas não sei chegar aí Só mãe Eu sei chegar Eu vou rir A gente está indo para a praça A gente está indo para a praça Vai para a praça Tem que passar de lado aqui Depois vamos lá para a praça Espera lá Cachorro ali no meio da lombada Pessoal eu vou E a lombada está toda ralada já Pessoal A lombada está toda ralada Do pessoal encostar né Onde que eu vou Mas não dá para entrar não né Então tem que estacionar longe O carro passou uma volta ali Vamos seguir essa Esse carro aqui pessoal Também interditada a cidade aqui Por conta que vai ter os festejos Não é festejos juninos É bem típico Seguir aqui onde está ainda Esse carro aqui Aqui ó A ótica né Aqui a praça né O centro da cidade Nossa é dela do outro lado né Tá a volta aqui pessoal Pessoal já está pedindo Para gravar umas cidades Do Piauí aí né Comentando aí E conforme eu for Eu for andando pela cidade Eu vou fazendo os vídeos né É pessoal Esse aqui é o Piauí Interior do Piauí A igreja ali na frente Bom é isso aí pessoal Simplicemente Piauí Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Tchau 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 Tchau